Ah, Hulk tem carro maneiro! Hulk tem carro bonito! Ah! Oi! Não! Não! Solta Hulk! Solta! Solta Hulk! Solta Trator Malvado! Você merece estar no meio das pedras! E olha quem chegou! O bebê Homem-Aranha! Ah! Bebê Homem-Aranha! Hulk está super chateado com você! Por que Hulk comprar carrinho super legal e você quase destruir carrinho de Hulk? Ah, por que você está chateado? Eu já falei! O que eu repito? Criança burra! Quero! Toma! Errou! 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 Você nunca vai ter um carrinho igual a esse, bebê Homem-Aranha! Porque você é uma criança chata e pirralhenta! Errou! Cadê o seu pai, hein? Oi, tia May! Oi, tia May! Oi, tia Gwen! Oi! Oi! Hahaha! Meu pai não está aqui e eu posso fazer bagunça! Hahaha! Olha só, bebê Aranha! Você tem que tomar cuidado aonde você coloca o seu trator! Isso pode prejudicar vidas! Sério, Hulk? Eu tenho uma missão pra gente! Qual é essa missão? Aham! Cuidado com o seu rastro! Não! O meu carrinho! Não, não, não! Aham! Qual é a nossa missão, bebê Aranha? Tá, eu estou... Cadê a moto? Sumiu! Olha, eu preciso que você me ajude a pegar uma XRE! Uma moto que está sendo protegida pelos dinossauros! Pelos dinossauros! Sim! Eles são muito gigantescos e tem dentes gigantes e tem bocas gigantes! E você tem que me ajudar a pegar deles! Ah! Calma, bebê Aranha! Não fica chateado! Mas peraí! XRE é uma moto, né? É! Ah! Então você quer que eu te ajude a pegar a moto? A moto que está com os miga... Gigadinossauros! Peraí, eu fiquei sabendo... Música! Ah! Não estou esboçando! Yeah! Yeah! Eu vou ganhar outra, amor, que eu slyshal, yeah! Pão, 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 pão! Hulk, vai recuperar a moto do Spider Baby! Ah, 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 ah! Pessoal, deixa o like nesse vídeo, por favor! Ah, 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 yeah! É o momento dança! Agora vamos pra lá, Hulk, eu não caibo aí! Eu vou te carregar aqui no meu colo, um minutinho... Não, 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 eu odeio quando me pega no colo! Eu odeio, eu não vou... Venha com o papai! Pronto, Bebê-Aranha, vamos começar hoje as nossas aventuras de Hulk e Bebê-Aranha! Hulk, os dinossauros gigantes estão ali! Cuidado, bebê-aranha, eu tô vendo todos eles, ó lá, eles estão muito loucos, cara! Eles são gigantes, né? Cuidado, bebê-aranha, cuidado, cara! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Corre, Hulk! Você não sabe o que eles são possíveis de fazer, Hulk! Mas, bebê-aranha, você disse que eles eram grandão, mas eles são minúsculos! Ah, Hulk, pra mim eles são gigantes, pra você é pequeno! A moto tá lá, mas não é uma XR! Ó, a moto ali! Como que a gente vai pegar a moto? Hein? Eu acho que pra gente pegar essa moto, você vai ter que distrair eles, e depois eu vou ter que ficar suave! Ah, sempre isso, né? Sempre isso, sempre isso! Eu vou ter que fingir que eu sou ração! Oi, eu sou ração, eu sou ração! Não, 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 pera aí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda, não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Não, eu quero dar muita ração pra vocês! Ih, rá! Eu sou a ração! Arr, arr, arr! Vai, Hulk! Arr, arr, arr! Calma, eu tô indo, bebê-aranha! Aqui! Peguei, peguei, peguei! Sobe comigo, sobe comigo! Vai, 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 vai! Uhul! Yeah, over here! Toma essa, esses bebês Velociraptors malditos! Não pra casa da sua mãe! Ha, ha, ha! Fugimos e não vai ter problema algum! Essa moto é muito bonita! Ela é bobo-bo-bo-bo-bo-bo-ni-ni-ni-nita! Ha, ha, ha! Nossa, será que Hulk conseguiu fazer manobras? Tenta, Hulk! Tenta com a moto! É, você empinou Sim, com manete Hulk não sabia o zanito Ah, por isso que tá jogando assim Sim, de uma maneira mais realista, né, Bebê-Aranha? Ah, Hulk, seu... Olha, Hulk, olha, Bebê-Aranha, um Corsa Sempre foi sonho de Hulk Pega a Corsa pra Hulk, pega a Corsa pra Hulk Não, Hulk, nós temos que ir no dinossauro Pega a Corsa pra Hulk Esse Hulk é mimado Ah, que peninha Onde é que a gente vai agora, Bebê-Aranha? Atrás dos Velociraptors Dá pra eles o que eles merecem Você quer se vingar deles? Sim, eles não deveriam roubar essa moto Tá bom, eu vou pegar então os meus super explosivos e eu vou estourar eles Isso, faz o que você faz... Hulk, você é muito ofensivo Toma! Vai, esse tá me olhando Mata-se aqui, mata-se aqui Hulk, você vai ser devorado por essas pestes agora Hulk, eu dei a Hulk pede desculpa Não, Velociraptor Vai, ele... Hulk, ele tá te devorando Morre Malditos Toma Esse é o momento mais triste da minha vida Calma Hulk, não precisa se jogar no rio Toma Pronto Hulk, não, 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 Hulk, não vai embora Ah, ainda tem um monte de filhote Bebe-arei, corre Tá pegando a gente, Hulk, socorro Ah, não, não Ah, socorro Eu vou embora daqui Ah, não perdoa o seu amigo Beijo do seu pai e da sua mãe Tchau